E hoje o dia foi de preparativos para as eleições em algumas escolas de Rio Preto. As urnas eletrônicas começaram a ser levadas e as cabines de votação montadas. Tudo para que no domingo o pleito seja o mais tranquilo possível. No cartório eleitoral de Rio Preto, muito trabalho e correria para dar conta da montagem das urnas eletrônicas. 500 equipamentos, isso de apenas uma das zonas eleitorais da cidade, foram separados e embarcados para as escolas de destino. Dezenas de servidores públicos e de pessoas convocadas pela justiça participaram da ação. Tem toda uma logística, temos três tipos de equipe. Uma equipe que entrega um material que é para preparar o local de votação. Uma equipe que vai vir montar as urnas eletrônicas e temos uma equipe que passa posteriormente para fazer a vistoria verificando se já está tudo ok. Entre hoje e amanhã, 6.400 pessoas vão trabalhar nos 120 locais de votação em Rio Preto. Tudo para que no domingo, a partir das 8 horas da manhã, os mais de 328 mil eleitores na cidade tenham tranquilidade durante a eleição. Na montagem, as urnas eletrônicas são ligadas e conferidas, mas só funcionam no horário previsto para o pleito. A gente já faz um primeiro teste para verificar se elas estão funcionando, se a data e a hora estão corretos, para já fazer um pré-agendamento de uma contingência, caso precise, para o domingo de manhã.